Bom pessoal, então dando continuidade aqui às nossas vídeo-aulas de Doctrine, na última vídeo-aula a gente criou aqui a classe carro com os métodos set e get para cada um dos atributos e viu aqui que para o método de inserir carro a gente não precisa utilizar absolutamente nada de código dml, de código sql, a gente apenas chama o método save que é um método nativo do framework Doctrine, certo? E ele já consegue pegar o objeto dessa classe, fazer todo o mapeamento e já salvar isso lá no banco de dados. Então para a gente testar, a gente vai criar aqui agora o formulário html, certo? E vai testar esse método de inserir carro aqui para verificar se os dados serão salvos mesmo lá no nosso banco. Então aqui dentro de site, vamos criar um novo arquivo, um novo arquivo php aqui dentro, vamos chamar de index.php. Agora eu vou nesse arquivo index em geral aqui só para aproveitar essas tags básicas do html aqui. Vou copiar e colar aqui dentro, beleza? Vou colocar um título aqui, trabalhando com o Doctrine, certo? E aqui dentro agora vou criar o formulário para poder inserir os dados no banco de dados. Então, vou colocar um título aqui, cadastro de carros e vou criar um formulário aqui. Colocar uma tabela aqui só para o formulário ficar bem alinhado, ficar mais organizado. Passa. Okay. Então aqui para nome eu coloquei um campo de texto normal onde deverá ser preenchido o nome. E para marca eu já vou colocar uma lista, uma combo com alguns valores já pré-definidos. Então aqui eu coloquei um campo de texto normal onde deverá ser preenchido. Então aqui uma combo box com 4 opções, GM, Fiat, Forte e Volkswagen. Para finalizar aqui eu vou só colocar o botão para poder fazer o submit desse formulário. Certo? Aqui em cima eu vou colocar um código. Um código PHP, certo? Para acontecer o que? Quando essa página estiver com dados carregados, ou seja, quando alguém colocar o nome de um carro aqui e a marca dele, quando esses dados estiverem carregados do formulário, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que salvar essas informações do banco de dados. Certo? Então, voltando aqui. A gente não precisa importar o arquivo carro.php, que é a minha classe. Eu importo o arquivo bootstrap e esse bootstrap, o que ele já faz? Automaticamente ele já vai carregar todas as classes que eu tenho aqui no meu aplicativo. Certo? Que vai ser uma instância da minha classe carro. Então tá aqui, criei um objeto dessa classe. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma condição if. Que é do campo nome, né? Que é esse campo de texto que a gente criou aqui, ó. Então se ele estiver setado, né? Eu vou cair dentro da condição do if. O que eu vou fazer? Eu vou carregar os dados do formulário no objeto da minha classe. E vou salvar essas informações que estarão preenchidas aqui no banco de dados. Então eu vou setar os valores no meu objeto. Então, através do método set, que eu vou setar o nome que tiver preenchido aqui embaixo. setar a marca que o cara escolher e depois executar o método inserir carro. Bom, se a gente voltar aqui nesse inserir carro, a gente vai perceber que ele é um método booleano, né? Que ele retorna o true. Ou em caso de erro, ele cai aqui dentro do cat. E seria como se ele me retornasse um false. Então vamos criar uma variável aqui, ó. Pra poder receber, né? Esse true ou false que esse método de inserir carro me retorna. E depois vamos colocar uma mensagem aqui, né? Antes desse cadastro de carro. Então, aqui, ó. Se o verifica for igual a true, ele printa. Dado salvo com sucesso. Certo? Então, se esse método aqui me retornar verdadeiro, significa que ele passou pelo try, né? Ele salvou e me retornou true. Se ele for true, ele dá uma mensagem falando que os dados foram salvos com sucesso. E em caso de erro, ele vai me retornar a mensagem. Ele retorna a mensagem da exceção. Então, basicamente, nosso formulário agora tá pronto, né? Vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no navegador e vamos executá-lo. Opa! Deu um erroinho aqui. Foi só um erro aqui, ó. Nos níveis de diretório, né? Vamos voltar aqui. Como eu tô dentro da pasta site, eu tenho que subir um nível, né? E depois entrar no nível de diretório de moda. Então, falta um ponto, ponto, barra aqui. Vamos salvar. Agora sim. Vamos preencher esse formulário aqui pra ver se vai salvar tudo direitinho. Então, Corsa, marca GM. Clico em salvar e ele fala aqui, ó. Os dados salvos com sucesso. Pra poder fazer essa verificação, eu venho aqui no banco. E... Vou conferir aqui, ó. Que realmente o Corsa da marca GM foi salvo no meu banco de dados. Vamos fazer só mais um teste. Por exemplo, Golf. Da marca Volkswagen. Salvar. Dado salvo com sucesso. Então, Golf foi salvo. Então, bastante simples. Aqui dentro da minha classe, não utilizei SQL. O mapeamento foi todo feito pelo framework. Então, esse aqui já me economizou bastante linhas de código, né? Já permite que eu faça aí um código mais limpo. A prova de SQL Inject, né? E padronizado. Então, foi bem fácil. Vocês viram aqui um método bastante fácil de se utilizar, né? Basicamente, esse método do save aqui já faz a inserção dos dados no banco. Depois, normalmente, basta eu chamar ele aqui na minha página HTML e ele já salva os dados no banco. Certo? Então, até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.